Nesses últimos dias o Instagram ficou recheado de novas atualizações, não dá nem pra fazer um vídeo só falando de todas elas. É justamente por isso que nesse vídeo aqui eu vou te falar de todas as atualizações novas, especificamente do Direct. Vamos ver agora um montão de funções novas que chegaram lá no Direct. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, vídeo de atualização, de nova função que eu sei que vocês adoram aqui no canal. Se você quiser ficar atualizado de todas as novas funções e atualizações do Instagram, tem playlist dedicada aqui no canal, vou deixar marcado aqui em cima pra você. Se inscreve também pra não perder nenhum vídeo, vamos lá. A gente já tinha comentado aqui no canal, nesse vídeo que eu vou deixar marcado aqui em cima, sobre as tendências pra 2022 no Instagram. E uma delas com certeza eram novas funções pra o Direct. O Instagram vem dando muita atenção pra esse tipo de atualização no Direct, porque ele sempre prioriza a interação das pessoas lá. Responder as pessoas no Direct é uma coisa muito importante pra manter o seu engajamento, pra manter a interação da sua conta. Mesmo que nem sempre eu consiga fazer isso de forma rápida devido ao volume de mensagens que eu tenho. As novas funções anunciadas focam em interação entre você e seus seguidores, entre você e seus amigos. E utilizar cada uma delas pode melhorar muito o seu engajamento. Vamos conhecer cada uma delas? Uma das coisas mais chatas que o Instagram tinha era a obrigatoriedade de você abrir o Direct pra finalmente responder uma mensagem que você recebeu enquanto você navegava no Instagram. Isso agora acabou. Todas as vezes que você receber uma nova mensagem, ela vai aparecer ali no topo do seu Instagram e você pode responder por ali mesmo sem precisar abrir o Direct. Antes só era possível curtir a mensagem, agora você pode não só curtir, como também responder. O teclado abre automaticamente, eu vou deixar aqui do lado os prints de um outro perfil meu que já recebeu a função. É bem prático, você consegue responder parecido com o pop-up do WhatsApp sem precisar abrir o Direct de fato, sem precisar sair da parte do Instagram que você estiver. A segunda função nova que chegou no Direct ou vai chegar aí pra todo mundo nos próximos dias é o atalho rápido de compartilhamento pra os amigos. O que isso significa? Todas as vezes que você for compartilhar um post, compartilhar um Reels de alguém, os seus amigos mais próximos já vão ficar ali como uma opção rápida pra você enviar. Caso você não queira enviar pra elas e queira mandar pra o seu História ou pra qualquer outra pessoa, a lista normal de opções volta a aparecer também. Mas também é uma função bem prática porque você já pode enviar pra aquelas pessoas com quem você mais conversa. A terceira função nova, que na verdade muita gente já recebeu, mas agora o Instagram tá distribuindo pra mais pessoas, é a possibilidade de você ver quem está online lá no Direct. Agora você pode abrir o Direct na parte superior dele, como se fosse uma lista de Stories, vão ficar ali as pessoas que estão online, pra você saber exatamente com quem você pode conversar de forma rápida. Quando você vê isso, você já sabe que essa pessoa está disponível ali no Instagram e ela pode te responder de forma mais rápida, ela tá online no aplicativo. Uma observação importante dessa função é que a pessoa precisa deixar o online dela disponível pra você. Então você só vai conseguir ver o status de online da pessoa se ela liberar esse status pra aplicativo. Eu, por exemplo, não gosto dessa opção, eu sempre deixo ela desativada lá nas opções de privacidade, nas configurações de privacidade do meu perfil. Então os meus amigos nunca vão me ver verdinho ali online no Instagram. Mas se você quiser deixar as pessoas verem que você está online pra que elas possam te chamar mais rápido pra conversar no Direct, é uma opção sua. A quarta função bem legal é que agora você pode enviar trechos de músicas no Direct. Imagina uma conversa num grupo de amigos ou uma conversa com alguém que vocês estão falando sobre uma determinada música e você quer enviar um trecho dela pra que a outra pessoa reconheça, por exemplo. É uma coisa bem simples, mas serve, por exemplo, pra você compartilhar com outros amigos seus áudios que estão em alta no Reels, pra que eles também possam fazer Stories ou Reels com aquele áudio. Ou talvez você esteja conversando com alguém que não conhece uma determinada música e você quer mandar pra ela. Existem várias formas de você poder utilizar essa função de enviar um trechinho de uma música pra alguém lá no Direct. Eu gostei bastante. A quinta função nova que chegou no Direct é que agora você pode enviar mensagens silenciosas. O que isso significa? Você envia a mensagem, mas a pessoa que vai receber a mensagem não recebe uma notificação. O celular dela não vibra ou ele não toca quando ele recebe aquela mensagem. Pra enviar uma mensagem silenciosa pra alguém, agora basta você digitar lá no campo da mensagem arroba silencioso. E depois você coloca o texto da sua mensagem. Todas as mensagens que tiverem arroba silencioso no texto delas ficam silenciadas. Eu fiquei pensando, por exemplo, de você enviar uma mensagem pra alguém em um horário de trabalho e você não quer incomodar. Essa é uma função útil porque a outra pessoa recebe a mensagem, mas o celular dela não vibra, não toca. Ela só vai ver a sua mensagem quando ela, de fato, abrir o Direct lá no Instagram. A sexta função nova é mais um tema dos vários temas que você pode aplicar nas conversas do Direct. Agora você tem um novo tema chamado Lo-Fi. O Instagram promete uma experiência mais intimista e relaxante com esse novo tema. Uma função útil, por exemplo, é você colocar temas específicos pra grupos específicos, pra pessoas específicas. Talvez um grupo no Instagram com pessoas do trabalho pra falar de assuntos do trabalho, você possa colocar um tema mais sério. Enquanto que um outro grupo com seus amigos pra falar de qualquer outra coisa do dia a dia pode ter um tema mais leve. E esse estímulo visual do tema te ajuda a organizar o que falar em cada grupo, pra que se destina a cada grupo. Procura aí no seu Direct se você já tem esse tema novo chamado Lo-Fi. Testa aí e me conta aqui o que você achou. A sétima função, provavelmente a que eu mais gostei de todas elas, é a enquete em grupo. Você pode enviar enquetes em grupos e as pessoas do grupo podem votar naquela enquete. Os resultados ficam visíveis pra todo mundo ali do grupo. Eu até brinquei com alguns amigos sobre isso, de que agora você pode colocar uma enquete lá no Direct do Instagram pra pedir opinião dos seus amigos a respeito de comprar um objeto ou outro. Ou então você quer opinião de amigos seus a respeito de temas diferentes, você pode criar enquetes diversas lá dentro com várias opções e eles podem votar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like aqui embaixo e comenta qual dessas funções novas pra o Direct você mais quer que seja liberado rápido pra o seu perfil. Foram sete novas funções anunciadas pra o Direct agora em 2022. Cada uma delas já começou a ser liberada de pouco a pouco e, como a gente sempre fala nos vídeos de atualização, de funções novas, não tem como você adiantar o processo de liberação. É realmente aguardar pra cada uma delas chegar aí no seu perfil. Se você quiser entender melhor como a liberação de funções no Instagram acontece, eu vou deixar marcado também um vídeo que a gente fala sobre esse assunto aqui no canal. A que eu mais queria com certeza são as enquetes, eu já recebi, já comecei a utilizar. Me conta aqui se você também já recebeu. No mais, eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tem vídeo toda semana como esse aqui pra você. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.